Eeeeee, meu amigo capão louco, meu decadista, essa é a quarentena da DT, senhor, assistindo demais pra nós, é, vou fazer uma música aqui, não tem nada pra prazer, é decarante esse vovô, a gente não chama fácil, vai tocando aí, ha, 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 é decarante, esse povo gosta. Chapa e Petrinho durante essa quarentena, tô de lá e ele, tá, vem até a minha casa, prometo não machucar durante essa quarentena, tô de lá e ele, tá, vem até a minha casa, prometo não machucar Vou botar carinho, que canto bem gostosinho Bota, 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 bota carinho Eu vou botar carinho, que canto bem gostosinho E muito obrigado Maxi é C3, formiga C2, cara do C3 Durante essa quarentena, sei de lá e eu de cá Vem até a minha casa, prometo não machucar Durante essa quarentena, sei de lá e eu de cá Vem até a minha casa, prometo não machucar Vou botar carinho, que canto bem gostosinho Vou botar carinho, que canto bem gostosinho Eu vou botar carinho, que canto bem gostosinho Eu vou botar carinho, que canto bem gostosinho